Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso vídeo Pessoal, no vídeo de hoje Estou aqui no sítio Onde é que estão as bizarras nossas, as Nelore Estou aqui no embarcador aqui, ó Fim do curral Ali atrás está o bebedor Já completei o bebedor dela E Eu vou passar algumas dicas, pessoal Para vocês que quer Tem vontade de mexer na roça, né Que gosta de sítio Algumas dicas de como a gente Consegue as coisas na roça Fazendo trocas, né A gente não tem Quem mora em roça, em sítio pequeno O recurso, o dinheiro é muito pequeno, né Quem já morou Quem mora já sabe que o recurso é pouco Tudo que a gente mexe Se for com gado leiteiro, com gado Com galinha Com peixe O ganho é muito pouco Então a gente consegue as coisas mais através de troca Tem horas, né Vocês viram no último vídeo aí Eu coloquei O penúltimo vídeo Eu troquei umas bezerras minhas Nelore Em vaca de leite Né Falei sobre esse assunto E hoje também o vídeo vai ser sobre isso Estou no sítio aqui Onde está as bezerras Nelore minhas Só que elas não vieram ainda Estão lá na sota, no fundo E agora está bem quente O sol agora é Às onze e meia da manhã Vou aguardar aqui Que elas todo dia Essa hora elas vêm para cá Que elas vêm beber água, né Então vou aguardar aqui Porque O moço, meu vizinho aqui Está vindo O mesmo que eu troquei Eu troquei três No via Nelore Nas vacas Duas vacas, né Então Só que tem mais Umas duas vacas lá Que eu interessei E ele está vindo aqui também Olha as outras No via minha Que a gente prende A pessoa olha, né Dá uma olhada ali Escolhe, né Que sempre tem umas melhores Que a outra maior A genética melhor E a pessoa entende do gado Então Quando o gado chegar Eu vou prender o gado No curral aqui E aí ele vai escolher Né Vamos entrar em negociação Ele vai escolher Vê se vai dar certo Vamos pegar mais Umas vacas dele Umas duas vacas dele Por que que eu falei assim Que as dicas que eu vou dar É essa Eu sempre mexi aqui Sempre trabalhei aqui No meu sítio Com o gado Nelore Comprando e vendendo Eu fico com o gado Um certo tempo Quando engorda Quando está maior Eu vendo Compro outro lote E assim que a gente Fava fazendo Mantendo o sítio Só que de um tempo para cá O gado caiu demais De preço A gente não está tendo Mais preço de gado Ninguém está comprando Ninguém está vendendo Quando compra é muito barato E aí eu estou optando agora Para mexer com a vaca leiteira Porque o leite tem a saída Nós já estamos conseguindo Colocar o leite aqui Um tempo atrás Também estava ruim Não estava conseguindo Colocar o leite Para vender Agora já estamos conseguindo Aí esse vizinho meu Ele trabalhou muitos anos Com a vaca leiteira Com a pecuária leiteira Só que aí ele tem Um problema de saúde Né O médico falou com ele Que ele tinha que parar Com aquela atividade Que é o que estava acabando Com a saúde dele Né O que você sabe Que o gado leiteiro Mexer com o gado de leite É muito bom É uma atividade rentável No sítio Só que muito cansativo E Judia muito a pessoa E esse vizinho meu O seu Toninho Ele mexeu muitos anos Trabalhava Acordava na madrugada E só dormindo e noite Naquela luta Né E para o vinho de saúde Que eu não vou falar Não vou entrar em detalhes Mas Ele foi possibilitado O médico pediu para ele Parar com esse trabalho Então Ele está optando Mexer com o gado Nelore Porque o gado Nelore Você coloca no pasto É só coloca um mineral Um sal Aplicar os medicamentos Está sempre olhando ali Mantendo O gado ali É Sempre Bem saudável Né Não tem trabalho Não é A vaca de leite Tem que acordar de madrugada Para ir Tirar o leite Então Por causa disso Eu estou fazendo a troca Mais ele Né Ele tem a vaca de leite E eu tenho a Nelore Então Ele está parando E eu estou Querendo Aumentar meu plantel Então Nós estamos fazendo essa troca Então A dica que eu dou É essa daí Se você Quem tem o dinheiro Para comprar o dinheirinho É bom né Mas a gente não tem Então a gente consegue as coisas Através da troca Se eu for vender Minhas bezerras Nela Eu não consigo vender Pelo preço Que né Que eu comprei Ela Que eu quero nela O meu vizinho Também Com as vacas Também São as vacas boas Também Ele não vende Pelo preço Também Que elas merecem Que elas valem Né Se for vender No peso Também Não vai dar O peso Que ele quer Então Nós estamos fazendo Essa troca Né Um ajudando o outro Na verdade Um ajudando o outro Eu ajudo ele Ele me ajuda Né Então a gente faz Essa troca E a gente sempre Faz a troca Para que fique bom Para as duas partes Né Para um e para outro Então é isso aí Assim que o gato Tiver chegar aqui No curral Eu vou prender Depois vou Nós vamos Batendo mais papo Vamos continuando O assunto aí No vídeo Tá pessoal Se dá certo Eu não sei Se vai dar certo Né Se ele vai agradar Se vai dar certo Que muitas vezes Entre os animais A gente também Tem que voltar Um pouco em dinheiro Ou eu voltar Ou ele voltar Vai depender da negociação Mas eu falo para vocês Como é que vai ser a negociação Como vai ser Se deu certo Se não deu Tá bom Acompanhe nosso vídeo aí E fica atento Se você não é inscrito Te convida a inscrever no canal Né Os que já estão inscritos Muito obrigado Pelo apoio Por estar sempre nos Apoiando aí E também ativa o sininho Pessoal Ativa o sininho de notificação Que todo dia Eu coloco o vídeo Aqui no sítio Né Dando essas dicas Né Compartilhando essa experiência Então se você tiver o sininho ativado Cada vídeo que eu colocar Vai chegar para você Notificação Não custa nada para você Mas para nós Isso também ajuda muito Né Para o nosso vídeo Ter um alcance maior Tá bom Obrigado Deus abençoe Cada um de vocês aí Olha pessoal Vim aqui no final do terreno Consegui É Consegui achar o gado Aqui ó Vendo o mato E aí Mancinho Tá vindo conduzindo Aqui ó Esse gano tá aqui hoje O que eu fiz aqui Uma moita de capim Capim verde Que coloquei na boca dele Para ele saborear Agora ele não sai De casa atrás de mim Vem Mancinho Vem papai Vem Chega lá você come Lá tem ração para ele lá Trouxe ração para ele lá Fubá de milho também Vem Se não for assim Mas ela não vem Vamo lá O moço já tá lá Me aguardando no curral Já Que veio olhar as bezerras Porque Tem que escolher né Tem umas mais do que as outras Calma Mancinho Calma Eu vou dar pra você lá Tá quase cuidando No meu botão aqui Toma 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 Vem 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 A bezerra ficou pra trás Que ele veio bem rápido Vem 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 Boneca tá vindo também Boneca É esse boi aqui E era cigana Que fazia a cabeceira E cigarra É Cigana Fumaça E Mancinho Que sempre vai na frente Se não for esse As outras bezerras não vêm não Mesmo com capinha assim Não atraia não Essa é muita arisca Onde é que tá lá Olha só que estão lá Lá no fundo Meia atrás Toma 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 Tchau 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 Vem 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 E daqui lá É comprida a estrada Mais mil metros um pouco Carreirinha Vem na cerca Tão cerca do lado Então eu vou Deixar menos gado aqui É mais fácil Pra gente cuidar Sobra mais comida também E lá Pra mim cuidar Lá é mais fácil No outro sítio Lá toda hora Tô lá Passa uma ração Passa uma silagem Proteinado Completo ali Aqui Às vezes demora Vem chegar as vazias Tá vazias Tô toda seca Eles come E a gente não tá vendo Então é isso aí pessoal Compartilhando com vocês Toma Toma Compartilhando com vocês A nossa lida Aqui na roça É essa correria aqui Tá dando meio dia Já Um calorão Um sol quente É por isso que eu tô usando o óculos Só tá muito quente Meu olho fica Fechando isso aí na água Pra dar claridade né Tem que usar manca comprida Também assim Modo sol Toma 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 Até boneco Ficou pra trás Inclusive o dia que Falando sobre esse boi aqui pessoal Sobre o Marcinho Esse boi aqui é muito bom de mexer Marcinho também Por isso que eu botei até o nome dele Marcinho Eu criei ele desde novinho né Aí O amigo meu que tava aqui Domingo O Marcélio Adman Tavone Meu conterrano Ele falou assim Comigo Que o boi Você tem muito de cima Naquele boi Toma 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 Você tem muito de cima Nesse boi né Você não vendeu até hoje Porque ele não é um boi assim Tão bom pra cruzar as bezerras Sabe Realmente eu sei que ele não é Um boi bom não De primeira Aquela coisona Sabe Mas é um boi bom de mexer E eu não tenho como De vender assim Pra Pra açougueiro não Pra Pra abate não Se fosse um outro criador Pra comprar Pra criar Um vizinho meu Que eu conheço aqui Que cuida bem Eu não importaria não Eu consegui desfazer dele Agora pra vender Pra Pra Abater Ele não tem coragem não Vou deixar ele aí Ó pra você ver Ele tá fazendo a cabeceira Do gado Tudo aqui ó Fazendo a frente Ele tá madrinhando o gado né Geralmente o touro É mais arisco Mas é um touro muito bom Vou dedicar o telefone Agora O pessoal tá longe Pra chegar ainda Porque eu tô cansado De andar aqui Conversando Lá no curral Eu já filmo Lá no curral já Agora eu peguei Eu tomei distância dele Ó Eu me abriu Tá chegando no curral Já me abriu o cocheiro Do curral Tá fechado A porteira do curral Toma 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 Vem Como assim Vem 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 Toma 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 Vem 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 Tem uns lá Atrás O boizinho gira Que tá vindo lá Mas Por último né Ele é bem bravo Igual gonzinha Toma 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 Tô 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 Abriu o cocheiro Aqui Eles vão entrar Pra cá Vem 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 Boneca Vem Boneca Vem Toma Moleca Vem logo na frente Vem Vem Toma 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 O capimzinho que ele tanto pediu Ele veio atrás por isso Toma Toma Aí ó Come o capimzinho agora Toma 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 Vem Vem Aqui ó Toma 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 Tá cheio de Proteinado aqui ó Os outros ficam lá estacadas Daqui a pouquinho Então eu vou ter saída aqui do curral Passar debaixo do arame Toma, toma, toma Vem, vem, toma, toma Toma, toma, toma Vem, vem A Nui correndo lá pra fora Curiosa Perceber uma coisa estranha, escorre Toma, toma, toma Só ter paciência O gado é assim mesmo, muito desconfiado Olha lá, agora até o girinho entrou E a outra lá O gado agora veio tudo pra dentro do curral Eu vou passar por aqui, dar a volta lá e fechar A porteira lá Não pode é sair de novo O girinho é o mais agitado Ele querendo correr Pronto, agora eu fecho aqui Fecho uma corrida aqui pra ele não sair Calma, todo mundo tá tranquilo aí Fica de boa Calma Olha o boizinho Assustado Só tem o orelha Desoreão Calma Consegui me prender o gado aqui Fechadinho Amarrei a água aqui pra ela deixar o gado comer Deixar ela solta, ela bate nas nuvens Tudo, não deixa comer não Vai lá, mansinho Comer lá, vai Olha Esse boizinho é valente É valente? Valente sim Bravo, né? Pra correr Não quer ficar Termomineral lá É assim, assim Não fica quieto Olha aí pessoal O caminhão tá chegando agora Pra embarcar o gado aqui É bem tardinho É umas quatro e meia O dono das vacas tá aqui Vamos levar as duas novinhas dessas E pegar as duas vacas lá O gado tranquilo Vim agora a pouco E separei eles Prendi É de milho que vem de novo Olha aí pessoal Aqui é o Sr. Toninho Que é o dono das vacas Parou com o gado de leite Sr. Toninho? Parei Parou, né? Agora eu vou mexer com vaca de coca É mais fácil de mexer É verdade Aí vendeu as vacas e tudo, né? Vendi tudo As outras nós trocamos Tem mais uma, você falou ainda, né? É, tem mais uma Mas vou vender também E o bucho já tá Pra teuzinho tá interessado lá, né? Você falou mesmo Então tá bom Aí vamos embarcar aqui agora O caminhão chegou E lá no Sr. Toninho Nós mostramos mais vídeos lá também Vou mostrar embarcando aqui Desembarcando lá As vacas desse moço E o Sr. Toninho É vizinho nosso aqui Oi Eu sei que eu ensinei o seu Edmil, você é bom na ré, viu? É, ele é bom de ré, viu? Ei Edmil Eu ensinei o seu Olha a conversa do Sr. Toninho E aí Edmil, tá bom? E aí, bom demais? E olha E olha Beleza Beleza Mais um dia na luta de novo, né? É Você viu a conversa do Sr. Toninho aí? Sim Aí é ruim, hein? Mas ele gostou certinho mesmo Aí é acostumado, é veterano É acostumado de dirigir, rapaz Olha aí pessoal Hoje foi fácil embarcar De dia é mais fácil De dia é bom De dia é fácil, né? De dia é bom De dia eu ir mais de mil De noite, deu um trabalho Embarcou as duas bezerras aí Vamos sair agora Aí lá Eu pego aí Pode deixar que eu pego, viu? Aí lá no Sr. Toninho Nós vamos desembarcar Pode ir romper ainda Eu vou agora Chegando lá Eu vou desembarcar Isso aí E embarcar As duas vacas lá Vocês vão ver quais são as vacas, viu? Agora aqui pessoal Ficou só Quatro É dessas Nelore O O touro Mansim E aquele Tourinho Lalgir O bezerrinho Lalgir O vermelho, tá vendo? Esse gado ficou aqui agora só E a Ego, boneca Agora lá tem mais comida pra eles, né? É menos gado Mais fácil pra gente estar cuidando também Ô, calma O gado tá agitado Quando embarcou um uso assim Que tirou Ele fica no desespero Ó, o caminhão é saindo lá E eu vou lá agora também Vou soltar o gado aqui Vou soltar o gado aqui E já vou lá Eu vou abrir aqui agora pra ele sair Nós fizemos uma enlinheira Que amarrou bem com corda Pra ele não quebrar Tava pulando tudo Esse boizinho O tourinho Ele é agitado demais Até por causa da cabeçada Aqui Aí pessoal Soltei aqui Soltei o gado aqui Só que O gado saiu correndo O gado tava meio assombrado Mexeu muito com ele Saiu correndo pra lá Mas daqui a pouco Eu desenho a beber água O boneco tá bebendo água Também aqui já E eu vou adiantar lá Pra ajudar a descarregar lá E embarcar as vacas lá Aí chega lá em casa Eu mostro direitinho Na hora de desembarcar as vacas Eu mostro, né Quais são as vacas Como é que são as vacas Vocês vão comentar aí Se é boa Se é ruim O que vocês acharam, né Então vamos lá Aí já chegamos aqui Já tá desembarcando Aqui no seu Toninho Já Esse ocorral aqui é bem feito, Toninho É Gostei, viu É Joga Joga Ele tá vindo lá, né Aí, vem direto Vem direto Aí, vem Vem Oi Bom demais Olha o Demilson Vem Não ficou não Tá bom Olha o gato Se eu tô aqui Tá bom, tá bom Já tá preso Lardou, né Só Toninho Olha lá, pessoal Com as duas lardas Ele vai encostar Subir aqui Agora eu vou mostrar É uma engessinha Você queria tirar Descer pro meu tampão Ou Nilson? Não É modelo só com a mão Não É ver o caminhão E o coito Aí Vai Calma Aí Desceu A nuvia é boa Foi fácil, né Vai jogar aqui Essa é o corral É bem projetado Eu gostei Já desce Já sai do embarcador Já puxa ali Quanto Toninho Que é bom Vai mandar as vagas Aqui agora Aparece até com Luna Que é lá Uma barriga Igual Luna A Gessa Aí ele tá mudando O lugar de tudo Pra Nellore Os brancos Tá trocando, né As vagas de leite Vai 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 A Gessa Em pé com Luna Vai Pronto Já lá em casa Desembarque Nós Continua o vídeo Foi fácil, né Saldoninha Fácil, fácil Aí pessoal O caminhão tá chegando Já Vamos desembarcar Agora eu vou mostrar Pra vocês A vaca Minha paz Detalhar De falar Como é que foi a troca Tinha uma pessoa a mais Também, né Para Marley Para Marley Tinha uma pessoa a mais Deu certo? Deu certo? Deu certo Olha Marley Quem tá espiando aqui A Luna Chegou as companheirinhas suas Tem uma parece com ela Essa aqui parece com Luna Essa daqui Vai 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 Gessinha Vai Gessinha Desce vai Fagarinho Pra não escorregar Boa 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 Pronto Eu vou lá Agora filmar A Luna A Luna Se humana A cara ainda Parece a cara de Luna É Parece É Gessinha Bonitinha Só é maior que Luna É maior que Luna Acho que não tem ninguém De tamanho dela Vou entrar lá agora E mostrar Deixa eu Tomar uma água Mais de Mils Manda um café Manda um café aqui Rapidinho Eu vou tirar essa gaiola Agora Manda eu me mexer Vai tirar a gaiola? Vou mandar eu botar Mas depois vai voltar a gaiola Né? Depois eu volto É que nós estamos sempre precisando Deu Deu Aí o caminhão saiu agora Nossa Tomou uma água Que saiu E eu vou mostrar aqui Eu vou entrar aqui Pra mostrar aqui A vaca E falar como é que foi a troca Que nós fizemos Eu falei no outro vídeo aí Eu falei no início do vídeo Que é uma forma que a gente tem Pra conseguir as coisas na roça Uma troca, né? Aquele moço lá Seu Toninho Eu mostrei lá no Um pouco antes Fazer no vídeo Ele parou com uma pecuária de leite E tá agora optando Por gado Nelore É Luna Olha aí, moço Eu tenho que dar atenção Pra ela Nós não quer E o gado dele É um gado razoável de leite Né? Uma média assim De 10 litros Pra mim tá bom Não é Luna Uma vaca de 10 litros Pra nós aqui Comendo a pasta Tá ótimo demais É Porque aqui É tratado a pasta Não tem O manejo muito Com ração Eu faço Um silage do milho Né? É pra ajudar Ê Luna Deixa eu fazer o ritmo Uma cabeçada Dessa na boca Da gente Machuca Vai me dar o subir logo Vai empurra aí Vai empurra Vai moço Empurra pra me subir Vai Vai Luna Vamos mostrar mais de perto Aí pessoal Vou aproximar dela aqui Olha lá Essa tem uma carinha É uma carinha de Luna Mesmo Ela é pequenininha É uma vaca A primeira cria O bezerra dela Ficou lá Apartou já Tá um garrotinho Aquele inchado Lá debaixo do queixo dela Foi Maribondo Pegou ela Essa aqui é uma girolanda Boazinha também Ó nega Fecha aí nega Fecha aí nega Só colocar a trava Empurrar a trava Assim ó Não se bota não Essa daqui é uma girolanda Vaca de segunda Duas crias só também Também uma vaca razoável Do leite E a troca que eu fiz Pessoal Eu troquei um no outro Faz duas bezerras Nas duas vacas Né Não sei que Que foi bom Foi ruim Mas eu tava precisando Das vacas de leite Aumentar minhas vacas E ele tava querendo Desfazer das vacas Eu não consigo vender Minhas bezerras Né E ele não consegue vender As vacas Então o vizinho aqui A gente Tem essa Essa amizade Né Conversando aqui Em conversa Nós fizemos a troca Aquela ensinadeira Eu comprei Foi dele também Já fiz vídeo Sobre ela aí também Então tá aí Agora eu vou Levar ela pro coxa Ali Servir uma raçãozinha Pra ela Na ração de milho Cílio de milho E pra ela engordar um pouco Tá um pouco magra Né Já estão todas cruzadas Também já Já estão cruzadas Já É Aquele amigo meu Que teve aqui Montalvão Ele tem Dessas vacas Géssia Ele falou que é uma vaca Boa pra leite Né A Géssinha É uma vaca De pequeno porte Ela come pouco E produz leite Igual uma vaca grande Né Então tá aí Então tá aí a troca Que eu fiz Deixem nos comentários O que vocês acharam Né Como é que tá o preço De vaca Na região Suas aí Vamos participar do vídeo Pessoal aí A gente tá sempre aqui Compartilhando nosso dia a dia Mostrando com os amigos aí A nossa rotina Né Os animais que entram aqui Que saem Pro sítio A gente compartilha com vocês Tá bom Um abração a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau pessoal Fica com Deus Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal